É um pouco frustrante quando um filme com um grande potencial não chega tão lá, né? Olá, fãs da Sete Martins, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui pra falar sobre Ficção Americana, filme do Corey Jefferson que tá indicado ao Oscar de Melhor Filme. Mas antes eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, hora de falar aí do único filme indicado ao Oscar de Melhor Filme que eu ainda não tinha assistido que é o American Fiction, lançamento da MGM com a Amazon, que marca a estreia do cineasta Corey Jefferson, né? Um projeto que foi anunciado em 2022 pela MRC como um processo de adaptação do livro Erasure, do Percival Everett colocando Corey Jefferson pra sua estreia na direção e também adaptando o roteiro reunindo aí um elenco encabeçado pelo Jeffrey Wright, né? Esse grande ator que sempre aparece no papel coadjuvante no 007, agora no Batman tem aí uma boa oportunidade pra brilhar pela primeira vez num papel protagonista. É um filme que custou menos de 10 milhões de dólares, que no Brasil não chegou nos cinemas, ele vai sair em algum dia do mês de fevereiro no catálogo da Amazon Prime. Ele venceu o prêmio principal do Festival de Toronto, né? O prêmio do público que sempre dá uma fezinha boa pro Oscar, né? Ele foi lembrado em 5 categorias e o resultado, que parte uma proposta tão legal, tão ousada também, é um bom filme, mas que não posso deixar de negar, me decepcionou, porque eu acho que poderia ter aproveitado a premissa dele muito mais. A história do filme segue Monk, vivido por Jeffrey Wright. Professor de literatura frustrado com sua incapacidade de vender mais livros, ele assume um pseudônimo para escrever um livro repleto de estereótipos da cultura negra, como forma de protesto. O que Monk não esperava era o sucesso inesperado de sua pequena brincadeira. Então, quando eu vi o trailer do American Fiction, eu vi que essa seria a premissa, né? Eu achei genial, eu achei realmente muito interessante e é um tema complexo também, porque você tá falando de uma situação muito contemporânea, né? Você tem essa situação desse professor negro, que chama na verdade Telonius Ellison, mas todo mundo chama ele de Monk, que não quer escrever só o que a sociedade branca capitalista espera que ele escreva, né? Todo mundo fala que ele deveria escrever livros que falam sobre os problemas reais da cultura negra, né? Como drogas, gangues, o gueto. E o Monk, ele quer escrever literatura de um nível que ele considera mais alto, né? Ele é um cara bem inteligente, sofisticado, ele gosta muito sobre mitologia grega também, mas esses livros dele, como o próprio agente dele fala pra ele constantemente, não são negros o suficiente, o que pro Monk é um grande absurdo e eu acho que essa proposta, essa linha de pensamento é muito interessante. E eu acho que a ideia dele, né? Ele cria esse pseudônimo e ele cria um livro cheio de jargões, de estereótipos, de clichês que ele considera negro o suficiente, eu acho uma puta ideia. Eu acho que isso é muito legal, é muito engraçado. E isso garante pra mim as melhores cenas do filme, os melhores momentos, especialmente porque a performance do Jeffrey Wright muda quando ele tá assumindo essa persona, né? Ele tem que conversar com o pessoal da editoria do livro, com os produtores de Hollywood que se interessam na história dele. E o Jeffrey Wright é uma pessoa, ele muda a voz, ele muda a postura, ele fica mais durão porque eles criam essa narrativa de que esse pseudônimo é um cara que foi presidiário já, né? Então ele fica todo durão e garante, assim, momentos muito, muito engraçados. Eu acho que é de longe, sem dúvida, a melhor performance do Jeffrey Wright. Foram grandes momentos dele nessa narrativa aí do livro falso. Porém, infelizmente, eu sinto que o American Fiction não vai tão longe nisso, sabe? Porque ele te traz essa premissa muito boa, todos os trailers estão pautados em cima dela. Mas o filme de verdade, que é o American Fiction, não é tão interessante. Ele envolve o Monk indo pra cidade natal dele, em Boston, e passando mais tempo com a família, né? A mãe dele tem Alzheimer, ele sempre requer cuidados. Então você tem várias cenas aí com a irmã dele, com a Tracy Alice Ross, e também o irmão, que é um pouco mais isolado, vira pelo Stern e Ken Brown. E tudo isso tem seus momentos, eu acho que todo o elenco tá muito bem ali, mas não é tão forte, não é tão interessante. E ele pende muito mais pro clichê, pro convencional. E você tá toda hora torcendo pra história voltar pra subtrama do livro, sabe? Aquilo é muito mais interessante, é muito mais audacioso do que, sei lá, ver o romancezinho que o Monk tem com a vizinha dele. Eu acho que tudo isso ajuda a desenvolver o personagem. O Monk, ele é bem tridimensional, você entende vários aspectos de personalidade, inclusive com a relação da família. Sterling K. Brown, ele foi indicado ao Oscar por esse filme também, mas não acho que é grande coisa, pra ser sincero. Eu acho que ele é um ótimo ator, eu gosto muito dele na série do O.J. Simpson, como é que chama? Do American Crime Story, né? Mas aqui ele tem uma boa participação com o Adjuvante, mas não é presente o suficiente, sabe? Eu acho que o filme pende muito mais pra subtrama romântica com a vizinha. Apesar de eu ter que dar um destaque pra uma personagem que aparece pouco, que é a cuidadora da casa, Lorraine, vida pela Mara Lucretia. Ela tem alguns dos momentos mais dóceis do filme inteiro, sabe? Ela tem uma fala, um pedido que ela faz pro Monk numa cena de forma bem aleatória, que me deixou bem emocionado, de verdade. Mas não é grande coisa no escopo maior do filme, sabe? Quando ele tem, a narrativa do livro é muito mais interessante. Mas eu também preciso dizer que essa história do livro falso não tem um bom desfecho, sabe? Eu sinto que eles tinham uma ideia muito boa, mas eles não tinham o final certo pra ela. Eu sei que tem o livro, e eu não sei como isso se rola no livro em si. Apesar de eu ter lido por aí que a história do livro traz o livro fake do Monk na íntegra, né? Um pouco de exercício de metalinguagem. Já o filme, parece que ele tem um pontapé perfeito, mas ele não tem exatamente certeza de onde ele quer chegar. Tem uma imagem forte, boa, de encerramento, mas... Sei lá, eu sinto que eles poderiam ter ido muito mais longe dessa ideia, especialmente se o filme se concentrasse mais nessa subtrama. No sentido de direção, eu preciso dizer que eu também esperava um pouquinho mais o Cordy Jefferson tá estreando aí na função, e é uma direção bem correta, sabe? Ela não tem nada de errado, não tem plano mal feito, nem coisa do gênero, mas é bem cara de TV dos anos 2000, sabe? Eu sei que vocês já me ouviram falar muito esse termo aqui, mas é isso, né? Plano contra plano, plano médio, tem uma fotografia bem chapadona, não tem muito invencionismo visual. Todo cuidado mesmo tá no roteiro, que é a parte mais forte. Só dou um destaque especial pra um momento em que o Monk, ele tá falando em como ele escreve um livro, ele visualiza a cena inteira, né? Ele tá dentro da vida desses personagens e não sabe como seguir. E aí tem uma cena, um momento único, que é a gente ver o Monk dentro de uma situação do livro, imaginando como que vai acontecer. Incluindo uma camel aí do Keith David, né? O ator dos anos 80, ele é muito bom. Mas é o único grande momento, assim que eu vi um trabalho de direção um pouquinho mais elaborado. Bom, pessoal, o Ficção Americana é um bom filme, sim. Eu acho que ele tem uma proposta excelente, uma ideia que é difícil de ser trabalhada, mas que, na minha opinião, poderia ter rendido um filme bem diferente, bem mais interessante. Eu acho que o Jeffrey Wright tá ótimo, todo o elenco tá muito bem também. Mas é curioso, você tem dois filmes aqui, e o Cordy Jefferson e todos os produtores resolveram dar mais atenção pra história mais convencional, enquanto eles tinham uma mina de ouro lá do lado, que poderia ter sido bem melhor explorada. Pra Ficção Americana, eu dou uma nota 6. Ainda não sabemos exatamente quando que o filme chega na Amazon Prime, mas deixem nos comentários depois o que vocês acharam de Ficção Americana, e também aproveitem aí, né, já que esse é o último lançamento do Oscar, como que fica o ranking de vocês de melhor filme. Certo, pessoal? Obrigado pela visita, e até a próxima sessão.